Se você entrou nesse vídeo, você quer saber mais sobre o WhatsApp, será que o WhatsApp funciona mesmo? Será que vale a pena o WhatsApp? Eu vou te explicar realmente como funciona. Tem vídeos aí que não te diz exatamente como funciona o WhatsApp, como é simples, eles falam aí outras coisas que tu não entende. Então eu vou te explicar realmente, antes disso tudo, eu quero te dar um alerta. O que que acontece? Como muita gente que adquire o WhatsApp está tendo resultado aí, um belo resultado, tá? Muita gente que nem esperava, tem sites enganosos aí que ficam copiando, né? E te oferecem link que não são verdadeiros. Então tome cuidado pra te ter uma renda extra. E olha o que eu tô dizendo, tá? É uma renda extra, uma bela renda extra, mas tu não vai ficar rico da noite pro dia, tá? Tem que ser o link oficial do WhatsApp, que tá na descrição desse vídeo. Mas deixa eu te explicar mais. Primeiro te dizer que dá pra qualquer celular. É, tanto Android como iOS. Fica tranquilo, qualquer pessoa aí consegue instalar. É muito fácil. Bom, as empresas, as grandes empresas hoje, tem muita gente de casa, né? Fazendo aí uma rendinha extra. Por quê? Tem muito trabalho. Então pra eles é muito mais benefício pagar aí um aplicativo que o aplicativo repassa. Mas o que que acontece? O WhatsApp já existia, mas demorava demais pra te fazer uma tarefa por uma empresa. Tu ia ter que pesquisar, tu ia ter que ir lá ver como tu tirava nota fiscal, enfim. Com esse aplicativo da WhatsApp, ele automatiza e faz tudo automático pra você. Vamos dizer assim, você vai receber a tarefa e o próprio, né, aplicativo vai desenvolvendo ali, mandando as mensagens pra você, tudo mastigadinho. Olha o tempo que levava e agora. Por isso que muita gente não só aí garantiu, né, um baita do Natal, não só um pouco de renda extra, como uma renda extra bem alta aí. Então o tempo que tu tiver por dia, tu vai entrando ali no aplicativo e vai mandando ver. Então o WhatsApp está pagando, funciona, tá? É seguro, mas de novo, tu tem que tomar um certo cuidado, né, o link que tu vai adquirir. É o que eu te deixei na descrição, é o oficial e no primeiro comentário fixado. Outro detalhe importante que muita gente esquece na hora de colocar um e-mail, coloque um e-mail válido. Muita gente erra na hora de digitar, ou talvez esqueceu da senha, né, não consegue mais entrar. Então fique atento, coloque um e-mail que funcione. Não faz mal se tu pegar do vizinho, do papagaio, da mãe, não tem problema, mas pegue corretamente, corrija. Muitos, né, trocaram ali Gmail, Hotmail, então fique atento ao e-mail correto. Feito isso, tu vai adquirir o WhatsApp, colocar em funcionamento e começar aí a galgar a tua renda extra, tá? De novo, cuidado com os links, tá? O oficial eu estou deixando na descrição do vídeo e do primeiro comentário fixado. Até mais!